A dois dias, uma comitiva criana formada por parlamentares está na Bolívia para discutir a situação de brasileiros que estudam em Santa Cruz de la Sierra. Por telefone, a repórter Rose Lima, que acompanha a comitiva, nos traz mais informações. Boa noite, Rose. Boa noite, Mara. A comitiva com as autoridades acrianas foi recebida ontem pelas autoridades bolivianas. Foram realizadas várias reuniões, sendo que ontem lá em La Paz foi com o ministro da Educação e em seguida com o ministro da Justiça. Vários problemas foram apontados pelos estudantes brasileiros, mas o visto de permanência dos estudantes e a falta de segurança foram os principais apontados. A revalidação dos diplomas também foi questionada pelos estudantes brasileiros aqui na Bolívia. Mas, para nossa surpresa, Mara, um problema relatado por todos os estudantes foi a falta de orientação e o mau atendimento no próprio consulado brasileiro. Os brasileiros dizem que são, inclusive, extorquidos, maltratados e humilhados dentro do próprio consulado brasileiro. Inclusive, na reunião de hoje, já aqui em Santa Cruz de la Sierra, o consul brasileiro, que assumiu apenas sete meses, ficou perplexo com os relatos dos brasileiros. Mas, durante a reunião, vários acordos e várias promessas de melhoria, inclusive com punições, no caso do consulado, foram, de fato, prometidas pelo consul brasileiro aqui em Santa Cruz de la Sierra. Muito boa noite. Nós estamos falando aqui, direto, de Santa Cruz de la Sierra.